Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, minha reverência, minha reverência, minha reverência. Tá clicando lá, se inscrevendo no canal do Farido, dando like pro Farido. Minha gratidão, minha gratidão. Gimo, qualidade comprovada aqui. Gimo e mais de 200 produtos. Kto.com. Kto.com, faça a sua aposta. Esse final de semana vai ser cheio de decisões, de campeonatos, de estaduais. Tem campeonatos de fora do Brasil também, tem outros esportes. Participe. Kto.com. É show de bola. Como show de bola é Etilux. São mais de 6 mil produtos. 6 mil produtos. Aqueles produtos que você tem que ter em casa, Etilux tem, mas tem com qualidade. Top de linha. Etilux, 3 shows rum, 2 em São Paulo e 1 em Porto Alegre. Quero dividir esse comentário com vocês. Eu adoro interagir. Seja aqui ou seja nas lives. Principalmente nas lives que a gente tem mais tempo pra trocar ideia. Ou não é verdade? Mas quero que você me responda aqui, ó. Vale a pena contratar TT por três meses? Vale a pena contratar TT por três meses? Que trata-se de um grande jogador? Não tenho a menor dúvida. Que seria um magnífico reforço? Não tenho a menor dúvida. Que agregaria ao grupo pela experiência, pela qualidade? Foi sondado pelo Real Madrid? Não tenho a menor dúvida. Porém, ficando só três meses, isso não mexeria com o vestiário? Não desestabilizaria o vestiário? Não daria um gostinho pra torcida? Pra nós, torcedores, eu no caso jornalista, mas torcedor do Grêmio, defendendo você, torcedor do Grêmio, sempre, sempre por vocês. Não daria um gostinho pro torcedor do Grêmio e depois na hora do bem bom teria que ir embora? Um jogador que poderia desequilibrar nas primeiras partidas e nas partidas mais decisivas estar fora do Grêmio, eu acho que tem que ser muito bem pensado e muito bem avaliado. Vem sem custo até ali, até ali, porque o clube dele, o clube do TT, vai pagar os salários. Ninguém trabalha de graça, ninguém. Tem, e mais, ele e o seu empresário solicitar, e aí é uma causa justa, 50 mil camisas pra doação a instituições de caridade. Aí é uma atitude digna, e acho que tá correta. Só acho um pouco exagerado 50 mil camisas, né? Podia ser 30, 20 mil. Não sei se a distribuidora, se a fornecedora de material esportivo tem 50 mil camisas. Deve ter, deve ter uma empresa multinacional. Mas, pesando os prós e os contras, TT seria válido para três meses? Eu tenho minhas dúvidas. Até ontem eu achava que sim, que seria válido. Mas, fiquei pensando, refletindo, aí tá tudo certo, o TT encaixa no time, o time dá liga com o TT, o Grêmio dispara nas vitórias que tanto necessita, que tanto precisa, e aí o TT tem que ir embora. E eu acho que tem que ser muito bem pensado. O Grêmio já teve uma frustração por outros motivos e por outras causas, que foi o Douglas Costa, que foi um desastre, desastre, desastre. E que saiu quase corrido daqui, quase corrido. Mas aí foi uma outra causa. Não tem nada que ver com a situação do TT. Responde aqui pra mim, você minha amiga, você meu amigo. Vale a pena trazer TT por três meses? É uma interrogação. Vamos trocar ideias juntos. Tá certo? Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.